Um outro ponto que me ajudou muito na trajetória foi que desde muito novo eu convivei com gente muito mais velha, né? Então gente muito experiente. Porque dos 8 aos 12 eu fiz quase tudo que você pode imaginar. Vendedor de papelão, latinha, garrafa, antimônio, cobre pra vender em ferro velho. Vendia bolinha de gude, sacolé, picolé na porta de casa, uma série de outras coisas. Com 12 anos eu começo a vender picolé dentro do sétimo batalhão de polícia militar, com acordos coronéis que eu deveria mostrar meu boletim. Isso que dava muito dinheiro pra vender picolé no batalhão naquela época. Eu cobrava 45 centavos, vendia 1 real, eu ganhava 55 centavos por picolé e vendia uma média de 95 picolés. Pra conta ficar fácil, vamos arredondar pra 50 reais. 50 vezes 5, 250, vezes 4 mil reais. Mil reais, naquela época com salário mínimo de 380, eu ganhava dois salários mínimos e meio só vendendo picolé no batalhão. Foi assim que eu adquiri minha independência financeira, né? E foi com isso que eu comecei a investir na produção de doces caseiros, que minha tia sabia fazer e eu contratei a minha tia pra ela começar a fazer a produção. Não disse que ela fazia pro abono, fez durante um tempo, só que depois começou a ter um volume de encomendas muito grande. A gente chegou a ter 22 a 23 pontos de vendas semanalmente. Depois que eu descobri que dava dinheiro, eu ia vender pra festa infantil, pra buffet. Porque a margem era muito mais alta e eu não precisava me alavancar em fluxo de caixa, porque as pessoas me davam 50%. E depois disso, eu descobri que se eu pegasse o mesmo docinho, colocasse numa caixa, colocasse um laço, a disposição apagada, as pessoas andam três vezes mais. E aí, por um garoto de... Isso, eu já tinha 13 anos e pouco, com esse negócio da chatinha, a gente foi um pouquinho mais velho, eu fiz muito dinheiro pra um garoto de subúrbio, de periferia. E aí